A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, foi recebida com aplausos no auditório da Justiça Federal. Ao seu lado, na mesa, o governador Wellington Dias, vice-governador Wilson Martins, ministros Edson Lobão, Gedel Vieira Lima, Márcio Fortes, Alfredo Nascimento, Pedro Brito e senador João Vicente Claudino, além do deputado Temir Stocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, prefeito Silvio Mendes e os prefeitos de Parnaíba e Luiz Correia, José Hamilton e Quim do Caranguejo. Na plateia, deputados, secretários de governo, prefeitos, vereadores. Dilma Rousseff apresentou as principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que estão sendo desenvolvidas no Piauí. Nós não cortamos o PAC, nós ampliamos o PAC aqui, então. No Brasil, nós ampliamos de 504,503,9 bilhões para 646. Aqui nós ampliamos, como eu disse, para 9,6 bilhões, de 9,6 bilhões para 11,6 bilhões. Dentre as obras citadas, o residencial Jacinta Trindade, o Sistema de Abastecimento de Água da Região Sul do Estado, Projeto Lagoas do Norte e Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnaíba. A ministra também anunciou a conclusão do porto de Luiz Correia e recebeu do governador o capacete que será usado na visita à obra, depois entregue ao secretário nacional dos portos, Pedro Brito. Dilma Rousseff citou ainda uma importante obra para o Piauí, a transnordestina, ferrovia de ligação entre o Nordeste e o Centro-Norte do país. Para a ministra, há muitos anos, a região Nordeste aguardava por uma obra de grande porte, como esta. Ao final da reunião, a ministra concedeu entrevista coletiva à imprensa e refutou qualquer assunto sobre a campanha presidencial de 2010. Eu estou na faixa daquela resposta clássica, nem amarrada, eu falo disso. O ministro do seu pronunciamento, a senhora falou sobre a importância de estar aqui apresentando esse balanço dessas obras junto aos governos. O que a senhora diria para as pessoas que falam que essas visitas aos estados, como a senhora está fazendo aqui hoje, seriam o início de campanha? A senhora já estaria em campanha eleitoral? Qualquer coisa no Brasil hoje é eleitoral. Nós vamos continuar fazendo o balanço do pacto, sim. Por que o balanço do pacto que nós fizemos durante... Nós fizemos desde o dia em que nós lançamos. Acho que nós estamos no nono agora. Lá em Brasília não era eleitoral, desde 2007. Por que é que nós não podemos prestar conta do que realizamos? Sabe por quê? Porque nós temos projetos. Nós temos um problema. Nós estamos mudando o Brasil. A oposição não está fazendo nada disso. 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 Obrigado.